Sejam bem-vindos ao nosso canal Alex Tutorials, meu nome é Alexandre e hoje vamos fazer uma asinha de frango, aquela que você compra no supermercado, mas não é asa completa, é só aquela partezinha mais gorda, você vai ver como é bem fácil de temperar marinando, vamos ao mesmo saco que ela vem, mas você pode, caso você compre no açougue, no frigorífico, não sei, separado, você pega um saco para o mesmo processo que eu vou fazer no vídeo, bota no saco, todas elas, joga o tempero todos dentro, sacode e deixa marinando por meia hora, ou uma hora, depende do que você vai fazer, mas já que está aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe nossos vídeos, vamos mostrar aqui como é bem rápido, com óleo bem quente, você vai empanar também, vai ficar bem crocante, o nosso asinha, para você poder o que, dá para o seu filho, essa aqui não é muito aconselhável, porque eu botei muita pimenta, vai ser uma coxinha apimentada, mas você usa conforme, se vai para adulto ou não, quem gosta de pimenta ou não, eu vou botar, porque eu vou tomar com a cerveja, e eu gosto bem apimentada, então nossa asinha hoje, asa de frango, bem apimentada, aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, experimente aí, valeu! aqui está nossas coxinhas, então, essa é um pacote de 1 kg, só vem a coxinha da asa, não é a asa completa, aquela parte mais grossinha, você vai chegar, botar, é, deixar descongelar, eu deixo dentro do saco, não vai precisar lavar, quando ela acabar descongelar, eu venho, vou fazer o tempero dentro do saco, vamos botar todos os temperos, e lacrar o saco, e botar na geladeira, para dar uma marinada, para pegar um gosto mais, vamos deixar em média de 30 a 1 hora, dependendo da sua pressa aí, mas é um ótimo tirar gosto, vai ficar bem crocante, você vai ver aí o final, como é que vai ficar, mas, passe logo o dedinho, deixe o seu like, comente aí, compartilhe nossos vídeos, experimente isso, é muito bom, mas, se inscreva também no nosso canal, e vamos já já, é, temperando esse frango, e marinando ele, para você ver como é que vai ficar, valeu! Ela já descongelou, dentro do saco mesmo, esse saquinho, ele é renacrado, aí você chega, abre, vou jogar os temperos, tudo aqui dentro, vou tapar novamente, você deixa no ponto, e se vai fazer tudo de uma vez, beleza, se não, você pode deixar na mesma embalagem, gerar temperado para a próxima, bora lá, botando aqui os temperos, Tô usando, um molho shoyu, uma quantidade boa, vou fazer uns, tempero aqui também, tudo é a gosto, viu? Uma colher de sal, Alho, tô usando o alho triturado, Opa, caiu aqui, Um pouco de alho triturado, Um pouco de alho triturado, Uma páprica picante, que a gente vai fazer seu frango bem picante, Mas, essa pimenta aqui, é, páprica opcional, viu? Também, Pimenta calabresa, Caso você tenha, com criança, não bote, Porque fica muito forte, Vou botar aqui, Quase meia colher, Vai dar um gosto excelente, Um pouquinho de, Coloral ou corante, Depende aí, da sua região, como é que você chama, Uma colher, E tá pronto, não vou, Bota mais, Bota mais, É pimenta do reino, não, Eu ia botar a pimenta do reino, não, Botei a pimenta calabresa, Bota a colher pra cá, É que você faz o seguinte, Pega seu saco, Fechou novamente, Esse, Nesse modelo aqui, Se você não tiver, Pode fazer com o saco, Se você tiver aí na sua casa, Aí no saco mesmo, Você, Começa a misturar todo o seu tempero, Misture bem, Se você não quiser no saco, Você pode fazer aqui na vasilha mesmo, Na raqueta fica melhor, Olha como é que ele ficou, Aí você vai tampar novamente o saco, E, Deixa marinando aí, Uma hora, Leva na geladeira, Depois é só tirar, E vou amassar, Se passou, Vou deixar uns 40 minutos, Você tira a quantidade que você quer do saco, Vou tirar aqui, Um e cinco, Vamos pegar ó, Toda temperadinha, A farinha de rosto é nela, Lembrando que você tem que colocar, Um óleo bem quente, Muito quente, Mas também, Você pode pegar numa vasilha, Colocar tudinho, Aquelas de sorvete, Aquele pote, Bota uns cinco, Você bota farinha de rosca dentro, E sacode, Deixa bem empanadozinho, Vou fazer aqui uns cinco, Só para ver como é que vai ficar, Acabei de empanar, Fiz oito pedaços, É o que eu vou querer, E o restante está aqui no saco, Já marinado, Vou levar para a geladeira, E botar no congelador, Quando eu quiser, Eu tiro antes, Deixo descongelar, É só fritar, Também você pode empanar com ovo, Eu só estou empanando com farinha de rosca, Mas você pode empanar, Passa no ovo, Passa na farinha de rosca, Passa na farinha de rosca, No ovo, Fica a sua vontade, Valeu, Vamos lá para a nossa fritada aqui, Como é que vai ficar, Nosso frango, O óleo está bem quente, Sempre com óleo muito quente, Deixa aí, Não bota um em cima do outro, Bota do lado, Nossa baseira pequena, Vou botar aqui um, Três cadastros, Agora deixa aí, Vamos fritar, Você vai ver como ele vai ficar bem crocante, Show de bola aí para você, Fazer no final da tarde, Do jeito que você quiser, Para o almoço, Passaram cinco minutos, Está sequinho, Bem empanado, Deixar mais uns cinco minutinhos, Para ele ficar, Bem assado, E ele vai ser acompanhado, Deixar mais um molho, Barbequio, Com toio e cebola caramelizada, Esse aqui, Agora vamos tirar aqui, As primeiras, E, Olha como é que ficou, Vamos botar no papel toalha, Para escorrer, Olha, Uma delícia, Carcinha que ele está dura do frango, Como é que ficou, Vou colocar o resto aqui, Então é isso, Terminamos aqui o nosso prato, Está aqui, Mas antes de eu falar do prato, Vou falar dessa cervejinha, Para acompanhar o prato, É uma cerveja, Feita aqui pela gente, Tem um vídeo aí no canal, Essa cerveja, Ela é de cupuaçu, Vai combinar muito bem, Com o nosso prato, Dozinho de frango, Porque tem uma pimenta, Também, Tomar aqui um gole, Excelente cerveja, Vamos bora lá o prato, Está aqui nosso frango, Ficou crocante, Casquinha durinha, Ó, Dando sequência aqui ao nosso prato, Está aqui ó, Crocante, É um molho barbecue, Com alho, E cebola caramelizada, Ficou excelente, Que a gente não conhecia da Remus, Muito bom, Encerrando aqui o nosso prato, Não que eu me esqueço, Um grande abraço, Meu amigo César, Da Universidade Federal, Do Delta do Parnaíba, Valeu César, Obrigado aí, Pelas algumas dicas aí, Que eu estive na sua casa, Essa semana, Comendo aquele camarão delicioso, Grande abraço a todos, Ficam com Deus, Até nosso próximo vídeo, Valeu! Tchau! 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 Tchau!